Tá bom, filha. Papai já tá chegando, tá? Beijo. Todo ano minha filha fica animada com as nossas viagens de férias. Sim, eu e minha família viajamos de férias todo ano. Eu assinei um plano da Montreal Viagens. Eu levo a minha família nos melhores resorts ao inclusive do Brasil, com todas as refeições inclusas. E sem nenhuma taxa extra. É isso mesmo. Você assina, escolhe seu resort dos sonhos e pode fazer as malas. Neste 2023, venha ser feliz viajando muito com a sua família. Assine hoje mesmo a Montreal Viagens. Clique aqui e saiba mais.